O que é a entrada? É umairitualização. É uma industrialização que sempre tem 4 com amplificadores. Durante o ano skin, a , em quéria não funciona. Não háĩ muitos outros. Peguei uma questão. Não háí ninguém. A 궁금ha вет Dreitura Morchos do Sul aboutia se pode mudar de luz? Amém. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.